Oi filho, olha, conforme é prometido, tá aqui a maletinha, ó, vem, vem conferir, vem filho. Abre, quero conferir se tá tudo aí. Não, vem conferir aqui embaixo, vem filho. Não, abre ou já sabe. Não, na casa tá aqui, vem, então eu abri pra você, ó, 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 vou abrir, ó, olha que lindo, vem, ó. Que isso? O que? Eu não tô vendo nada aí, abre direito. Aqui, ó. Cadê minhas coisas? Cadê meus batons, minhas sombras, não tem nada aí. Olha aí, onde eu tô nada, eu vou pular, eu vou pular. Não, 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 olha, eu compro tudo em dobro pra você, em dobro, filho. Desce daí, por favor. Mediante uma condição. Eu aceito, eu aceito. Não, Mamushka, deixei de falar antes de você aceitar. Desde que eu possa exercer livremente, sem censuras ou perseguições, a minha tendência é natural de tornar-me um grande maquiador. Tá bom, tá bom, você pode ser maquiador, filho, pode, agora desce daí, vai. A senhora tem orgulho do seu filho maquiador? Claro, eu vou ter muito orgulho do meu filho maquiador. Agora quero ouvir desses dois trogloditas aí. Nós temos muito orgulho que o nosso irmão Abelardo seja maquiador. Zé, eu sei não, vamos lá, vamos fazer isso. Nós temos muito orgulho que o nosso irmão Abelardo seja maquiador. Isso, isso, filho. Tá bem, eu vou descer. Ai, que bom. Filho, filho, filho. Ai, meu Deus. Filho, filho, você promete que eu nunca mais vou fazer isso? Prometo, mamuxa. Ai, que bom, que bom. Dança em costa. 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 O que é isso? Pronto, gente. O senhor é o marido? Não, amigo. Doutora, o que minha filha tem? É doença grave, doutora? Grave é, mas não é doença. A senhora está grávida, dona Preta. Grávida? Grávida? Grávida. É, meus parabéns, hein? O feto parece perfeitamente saudável. Pelas suas condições físicas, tem tudo para ser uma excelente gestação. Parabéns, dá licença, gente. Foda. É o teu netinho. Que alegria, minha flor. O Paco não morreu? Ele está aqui, ó. Comigo. Em cada esquina, paro em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar.